Eu baixei para o ETS2 um mod, como diz os gremios, do Volkswagen Gol, um veículo que marcou minha infância, pois era um carro muito comum aqui no Brasil, país que eu nasci, cresci e moro. Esse Gol, alguns deles eram táxis e eu andei nele. Já o Gol G2 é o carro que eu comprei na escola e também o carro de um primo meu. O Gol do jogo tá muito bem feito. Nossa, barulhos de carro e não de caminhão. Nossa. Uma passageira que eu adicionei. Nossa. Nossa. E tem um seguro que já vou colocar. Vou mostrar isso. Olha aí.